A festa começa às 3 horas da tarde com a animação Os Fantasmos de Scruge. Às 7 horas da noite entra em cartaz o filme Amigos de Ouro. Os dois longas serão exibidos no Cine Humberto Mauro, no Centro de Cultura Raul de Leone. Também às 7, Marcos Guimarães apresenta clássicos natalinos no Palácio de Cristal. Os Fantasmos de Scruge também será exibido em Araras, na quadra do Colégio Anglicano. No bairro Carangola, à noite será de música. O coral juvenil João Carlos se apresenta a partir das 7 horas da noite, na Igreja de São João Batista. No São Sebastião, a festa começa às 2 horas da tarde. O Alto Zé e Maria será representado pela Companhia Teatral Língua de Trapo, na Escola Municipal Papa João Paulo II. A peça também poderá ser vista às 4 horas da tarde, no Centro de Educação Integrada André Rebouças.